DJ Louco E joga sabuda Para, rebola E joga sabuda Vai amor, vem amor Bota amor, empurra amor Me bota, me bota, me bota DJ Louco, bota nela, bota nela, bota nela O Fael que bota nela, bota nela, bota nela DJ Louco, bota nela, bota nela, bota nela O Fael que bota nela, bota nela, bota nela DJ Louco tá tocando e ela fica maluca DJ Louco tá tocando e ela fica maluca Para, rebola e joga sabuda Para, rebola e joga sabuda Vai amor, vem amor Bota amor, empurra amor Vai amor, vem amor Bota amor, empurra amor Vai amor, vem amor Bota amor, empurra amor Vai amor, tem amor, pã da mão em púrra mão E põe, e põe, e põe, e põe E põe, e põe, e põe, e põe E põe, e põe, e põe, e põe, e põe, e põe Ditte louco!